Deixa eu trazer aqui uma informação que chegou agora de um personagem que voltou, está reabilitado, digamos assim, voltou a circular na corte de Brasília, voltou a ser uma iminência parda ali. José Dirceu, o Superior Tribunal de Justiça reduziu de 8 para 4 anos uma pena do ex-ministro José Dirceu, que foi condenado ali por diversos espectros na Lava Jato. Por maioria dos votos, a quinta turma do STJ afastou uma condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Os ministros do STJ entenderam que as condutas representam apenas um delito do que estava apresentado ali como a crítica principal, a acusação principal, que era de corrupção. Então, o colegiado confirmou apenas a condenação pelo crime de corrupção, pena de 4 anos e 7 meses em regime semiaberto, Dirceu já está em regime semiaberto e a pena do crime de lavagem foi extinta. Isso já está aí no nosso site na CNN Brasil, que a gente traz aí para vocês agora. E você pode pegar todos os detalhes também, claro, dentro do nosso site. José Dirceu tinha a condenação anterior, que foi abatida, era de 8 anos e 10 meses e agora cumpre metade, apenas 4.